Um apagão na tarde dessa terça-feira deixou quase 400 mil pessoas sem energia elétrica. Parte dos vales do Aço, né? Rio Doce, Zona da Mata e Leste de Minas foram afetados. Pra falar mais sobre esse assunto eu vou chamar a Gisele Ferreira aqui. Oi Gisele, um, 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 como diria a minha vovó, um cara de lugar ficou no escuro, né? Boa tarde. Ei Rico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. É, olha só, foram mais de duas horas de completa escuridão aqui na região do Vale do Aço e também cidades vizinhas como Caratinga e Manhuaçu. Estima-se que mais de 370 mil clientes ficaram sem energia elétrica por esse período todo, né? Mais de duas horas, é, muitas pessoas buscando informação, informação muito desencontrada também neste período, tá? Mas olha só, a energia acabou sendo restabelecida por volta de 8 horas da noite dessa terça-feira, mas ainda ali por volta de 10 horas da noite havia ainda alguns moradores de algumas partes que ainda reclamavam de que a energia não havia retornado. Por meio de nota, a CEMIG informou que a interrupção de energia aqui no Vale do Aço e também em parte da Zona da Mata, que é Manhuaçu, teria sido, ocorreu porque um animal esbarrou em uma parte energizada da subestação de Ipatinga e comprometeu então parte dos municípios do Vale do Aço e Zona da Mata. Ainda no comunicado, a CEMIG informou que imediatamente os técnicos restabeleceram a energia e aí as pessoas foram retornando com a energia para as suas casas, né? Estabelecimentos comerciais. Mas realmente foi um caso bastante atípico aqui na região, Nico. E tem que tirar tudo da tomada, né, Gisele? Porque na hora que volta também, né? Perigoso queimar aparelho, né? E quando vai e volta, vai e volta, vai e volta, igual semana retrasada. Ficou lá no meu bairro. Ué, tá doido? Aí tira tudo da tomada. A gente não aguenta comprar, não. Obrigado a Gisele Ferreira pela informação. Daqui a pouquinho ela tá de volta.